Então você chegou até aqui, então vamos seguir aí com os passos de configuração do Zorro Meio, que vamos configurar agora a etapa de MX, que nós chamamos, onde você vai fazer a configuração essencial para que o seu e-mail funcione. Na etapa anterior, nós configuramos a autenticidade desse e-mail, ou seja, você confirmou que você é o proprietário do domínio, do seu domínio que você registrou, que você já tinha existente. Então nessa etapa nós vamos fazer funcionar o seu domínio com o arroba, o seu domínio na plataforma do Zorro Meio. Então vamos lá. Então, aqui ele fala, configure a entrega de e-mail, comece a receber e-mails, ok? O que você precisa saber? Vamos lá. Primeiro, nós estamos configurando aqui através do .com.br, no registro.br, como eu já venho explicando anteriormente. Você pode ter aí outras plataformas como o cPanel, e eu vou mostrar isso em outro vídeo. Eu vou primeiro seguir o passo aqui de como se fosse um domínio registrado na organização, ou no órgão do registro.br. Então a primeira coisa a fazer é entrar no registro.br, acessar a sua conta, clicando aqui em cima. Assim que acessar a conta, você pega o domínio, que você configurará dentro do Zorro Meio. Entra aqui para baixo em DNS novamente, clica em editar zona. E nós temos aí, lembra o nosso TXT que colocamos aqui? Está aqui ainda. E vamos criar uma nova entrada. Só clicar aqui em nova entrada. E aí ele pergunta realmente o que precisamos colocar. Então vamos voltar lá nas configurações, o nosso passo a passo do Zorro Meio. Você vai copiar esse endereço aqui, mx.zoorro.com, e a prioridade dele é 10, desse primeiro item aqui. Então copia, você coloca como ele diz, é um registro MX, é uma configuração de DNS através de um MX. Você vai selecionar o MX, a opção MX que tem. Você vai colocar a prioridade 10 e o nome desse servidor da Zorro, que é onde faz a entrega desses e-mails, faz funcionar o domínio seu para o e-mail da Zorro. Então pode adicionar e vamos agora com a próxima entrada. Seria a segunda, mx2.zoorro.com, com a prioridade 20. Então voltamos ao nosso registro.br, clica em nova entrada, coloca como MX, prioridade 20 e mx2.zoorro.com. Vamos para a nossa terceira entrada, mx3.zoorro.com, prioridade 50. Nova entrada, mx, prioridade 50 e mx3.zoorro.com, adicionar e salvar. Pronto, agora você já tem aí as configurações de entrada do Zorro Mail. Voltamos para a tela. E aí, nesse momento, é claro que ele vai te dar um passo a passo aqui de como você faz, mas basicamente no vídeo, no curso aqui, você já aprendeu a fazer nesse formato. Você basicamente pode colocar pesquisa do MX. Se você clicar em pesquisa do MX, ele vai verificar se está tudo certo com as suas configurações. Então percebe que ele já identificou que está ok, já está validado. O MX com prioridade 10, 20 e 50. O status, clica em ok e segue para o próximo passo.